Olha a favela vencer, os menor tá de ron avançado O cordão 18 que late dentro da BMW Favela incentiva, menor crime não dá não Negócio de 33 só tá passando de ilusão Então os menor tão ficando rico de cantar com a voz Agora virou patrão, salve quebrada que é nóis Salve quebrada, salve quebrada que é nóis Então respeita a mamãe, respeita o papai Pra Deus na sua vida acrescentar dia de paz Respeita a mamãe, respeita o papai Pra Deus na sua vida acrescentar dia de paz Então menino magro e moreno E bigu nos pensamentos com a voz explodiu o talento Menino magro e moreno E bigu nos pensamentos com a voz explodiu o talento E bigu nos pensamentos com a voz explodiu o talento E bigu nos pensamentos com a voz explodiu o talento De dejeito a pique, caminhão desgovernado Não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para Explodiu 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 Olha a favela vencer e os menor tá de rom avançado O cordão desulto que late dentro da BMW Favela incentiva, menor crime não dá não Negócio de 33 só tá passando de ilusão Então os menor tão ficando ricos de cantar com a voz Agora virou patrão, salve quebrada que é nóis Salve quebrada, salve quebrada que é nóis Respeita a mamãe, respeita o papai Pra Deus na sua vida acrescentar dia de paz Respeita a mamãe, respeita o papai Pra Deus na sua vida acrescentar dia de paz Então Menino magro e moreno e bigu nos pensamentos com a voz explodiu o talento Então Menino magro e moreno e bigu nos pensamentos com a voz explodiu o talento Em bigu nos pensamentos com a voz explodiu o talento Em bigu nos pensamentos com a voz explodiu o talento DJ jeito a pique, caminhão desgovernado Não para, não para, 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 para Explodiu, explodiu